A CIDADE NO BRASIL E eu gostaria de chamar o palco para dar uma palavrinha a respeito desse projeto tão bacana que apresenta a sociedade dos poemas vivos e afins do Rio Grande do Norte e criador deste projeto, Maurício Cardoso Garcia. Boa noite a todos e a todas a esse décimo e segundo evento em que nós, a sociedade como tudo tem desenvolvido, estamos a realizar um ano de evento. Isso é muito importante para que a gente venha a medir o teor da responsabilidade que é fazer cultura num país, num estado e numa cidade como essa. Onde tem muitos talentos, muitas pessoas que realmente têm o que mostrar, pessoas que chegam a transceder de coisas maravilhosas, mas no entanto a oportunidade é rara. E aqui, nós temos todo mês, alguma sexta-feira, o privilégio de tê-los aqui, porque muitos vêm aqui porque prestigiam o trabalho da SPVA. Porque nós não temos cachê, mas o ato de vir aqui, ter um público, né, para prestigiar, de repente, como para aqueles jogadores de futebol, né, aprendizes, né, está o olheiro lá, né, quem sabe, né. Mas, às vezes, o jogador tem idade, né, o artista não tem idade, ele é estrela desde que nasce e sempre vai brilhar independente de olheiro, mas ele precisa de um destaque. E a SPVA, graças também a esse espaço maravilhoso que o IFRN nos cedeu, né, é um espaço de honra. A gente, que é artista, a gente tem uma instituição à frente para desenvolver projetos, a gente quer um espaço. A SPVA já ficou de parte de ponte, de praça, escorraçada de espaços, entendeu? Porque artista, às vezes, não tem vez, não, mas o cara, tá lá, só de vagabundo. Pois é, é isto. Ser vagabundo também é arte. Agora, depende, né, de como eles verem essa vagabundagem. Pensar no Brasil, o ócio produtivo, os filósofos faziam isso, né. Mas, no Brasil, dificilmente a gente vai conseguir entender essa realidade. Então, gente, é uma noite bela hoje. Temos vários eventos, grupos convidados aí, vindo de São Paulo, Potengi, né. Vindo da cidade de Seramirim também. Trabalho maravilhoso. A Usa Lir, que está nessa força, né, para que esses eventos sejam realizados, né. Hoje, o grupo, o grupo Pau e Lata, né, de Capoeira, que vem de Seramirim, né. Aliás, tem essa sala de São Paulo, Potengi. Já estive em São Paulo, Potengi, inclusive. A gente aí, o vice-presidente, onde nós fizemos um trabalho lá, com um seminário de poesias e versos livres. O secretário nos recepcionou. Foi uma festa maravilhosa na Câmara Municipal. O pessoal de São Paulo, Potengi, está de parabéns. Realmente foi uma recepção maravilhosa. O trabalho que nós encontremos, muito interessante. Muita gente gostou. Então, hoje à noite, temos esse Pau e Lata, Capoeira, e um outro grupo de dança. E um grupo de dança popó, de Seramirim. E, nessa sequência, gente, esse evento aqui acontece como toda a última sexta-feira do mês. E ele tem o privilégio de dizer que nós temos artistas como um tudo. E sempre abrimos o nosso espaço cultural aqui com poetas declamando. E mostrando que a poesia existe. Sociedade dos poetas vivos e afins. Afins são todos aqueles que têm alguma identidade cultural, alguma identidade artística, que possam realmente vir aqui e falar, e dizer, e apresentar o seu trabalho. Então, na sociedade dos poetas, nós temos cordialistas, poetas versus livros, temos colonistas, contadores de histórias, temos pessoas que tocam, que cantam, como José Cassi, nosso ex-presidente que já foi aqui por duas mandadas, José Martins, entendeu? Então, pessoas, Jair, que tem vários cedidos publicados aí, daqui ao lado. Então, são pessoas que estão aqui com a gente porque gostam de trabalhar.